Pessoal, voltamos pra mais um vídeo e lançou, pessoal! Felizmente, Dragon Re Silent Gods já está entre nós e é isso aí. Joguei aqui a primeira, a primeira mapinha, né? Pra poder conhecer um pouco do jogo e poder apresentar pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, eu queria deixar um agradecimento especial aí para os nossos membros, pessoal que faz parte aí do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, hein? Pode trocar figurinha lá durante o dia, beleza? Tem aqui do lado também o nosso QR Code do LivePix, caso você queira ajudar. Caso você não possa ajudar com o LivePix, não possa se tornar membro, não esquece. Deixa o like no vídeo, se inscreve, isso aí já ajuda a gente pra caramba, beleza? Então, vamos nessa! Primeiramente, pessoal, parte gráfica excelente, cara. Não tem muito o que a gente falar, não. Personagens muito bem feitos, cenários top, certo? Infelizmente, como vocês podem ver, não tem a tradução PT-BR, que pra mim é, de longe, o defeito mais complicado no jogo. Fora isso, a única coisa que eu posso dizer, assim, em relação a ponto negativo, é que na criação de personagem, a gente tem... O personagem inicial ali, né? É gender lock, mas é desnecessário isso. Então, o jogo tem visão isométrica, como vocês podem olhar aqui, o time aparece no mapa, tudo bacaninha, certo? Você tem aqui a letra... Eu tô jogando a versão PC, pessoal, mas tem a versão mobile também. Então, aqui foi o personagem que eu entrei agora, backpack. Aqui são summons, vou mostrar aqui pra vocês, fazer um summonszinho aqui. Tem dois tipos de summons, né? Vamos fazer uma summonada aqui. Ó, a parte gráfica tá... Puxa, um show, velho, um show. Vamos ver que bicho dá aí, ó. Ó, encaixou uma pecinha ali. Será que vem um lendário? Não tirei nenhum lendário, não. Tirei épico, né? Roxinho e azul e raro. E comum, mas raro. Aqui raro, esqueleto todo fuzilado. Épico, suporte, tanque aqui, que eu tô precisando de um tanquezinho bom, velho. Tô usando um tanque meia boca. Raro. Não é, não foi dessa vez. Então, aqui tá o summons, certo? Aqui a gente tem como se fosse um chamado, né? Pra missão ali, a missão tá ali na frente. E aqui a gente tem o campo. O campo, o camping, né? É a sua base, no caso. Aqui a gente tem algumas opções. Tem a opção de cozinhar. Poções aqui são muito úteis, pessoal. Porque, tipo assim, acaba a batalha, ele não regenera a sua vida, não. Você tem que regenerar com a poção. Quando começa a próxima batalha, você vai lá e cura a galera pra poder lutar. Então, poção aqui é muito viável. E aqui tem o seguinte. Eu já fiz aqui nesse caso, mas eu não tinha receita nenhuma dessa parte aqui. Aí fui e combinei aqui os dois, ó. Foi até o que me salvou no último boss. Agora ele já sabe o que vai acontecer. Mas a primeira vez que você misturar os ingredientes, ele vai ver se gera uma receita. E eu gerei essa receita aí. Então, achei isso bacana na parte de cozinhar, né? Vamos ver se eu dou sorte aqui. Eu tirei oito. Perfeito. Esse bônus aqui agora me ajudou muito no boss do primeiro mapa. Eu tava, tipo, morri a primeira... Ele na capa da gaita, eu ativei esse bônus aqui de ataque. E foi o que me deu essa vantagem. Aqui a gente tem a forja. É onde a gente faz equipamento mesmo, de fato. No mapa a gente consegue catar esses ourinhos aqui, ó. Então, eu só não vou gastar tudo porque eu não sei qual o caso disso aqui, né? Daqui a pouco não vale a pena. Então, conseguimos criar dois equipamentos aí. E aqui a gente tem essa corneta que é mais um sumo. Então, hoje eu não tenho aqui, né? Mas quando eu usei ela aqui, acabei ganhando mais um personagem. Então, a gente vai desbloqueando outras mecânicas aqui, né? Que tem muito espaço aqui dentro. Então, acredito que vai vir mais coisas aí. Agora, deixa eu buscar aqui um combate pra poder mostrar a vocês a gameplay que também é bacana. Caminhando aqui pra encontrar a batalha, pessoal. A gente vai ver muito disso aqui, ó. Muita coleta. Isso aqui vai ajudar a fazer aquelas misturas lá de cozinha e tal. Então, não deixem de catar tudo, não. Então, vamos seguindo aqui pra ver se a gente encontra aqui a nossa batalha. Olha só o que a gente desbloqueou. Também em busca aqui da nossa batalha. Acabamos de liberar aqui. Como se fosse o mapa mundo, né, velho? E é gigante. Temos aqui algumas exclamações, provavelmente interrogações, né? Geralmente é usado pra entregar a missão. Eu acredito que esteja marcando algum ponto de interesse, né? E essa estrela aqui agora, uma bússolazinha aqui, Niteria, na verdade. E é o caminho que a gente vai seguir aqui. Ó, tem uma opção de batalha. Essa árvore aqui, ela acionou como se fosse um combate, mas de um... Como se fosse um boss, não sei. Ele leva 35 já, então a gente não consegue enfrentar. Olha o que eu falei, ó. Mais coletas. Aqui a gente mais coleta do que luta, pessoal. Enfim, vamos entrar aqui no combate. Então, pessoal. Aqui é como se fosse um tabuleiro. A gente tem todos os personagens que a gente summonou aqui. É, como eu falei pra vocês, ó. Observem que tá todo mundo lenhado aqui de vida. Então a gente vai ter que usar as poções aqui agora. Pode usar as poções de buff, de ataque. Como eu falei com vocês ali que a gente criou uma, né? Como pode curar aqui também. Curar todo mundo aqui, ó. Então, poções aqui são muito bem utilizadas. Feito tudo, iniciamos aqui a batalha. Cada herói desse, ele tem apenas um especial. Então eles vão ficar lutando aí até a barra de especial encher aqui embaixo. Não sei por que a barra de vida não aparece aqui embaixo, só de especial. Então você tem que ficar de olho no tabuleiro aqui. Senão você vai acabar deixando alguém morrer. Aqui é a área de alcance da habilidade. Aqui a gente tem mais uma. Vamos lá. A healer aqui, ó. Então a gente precisa alinhar, curar. Devo pegar todo mundo aqui na cura dela. Pronto, todo mundo curado. Esse aqui é que eu acho bonito, ó. Já foi. O anão ele tá correndo. Ele tá correndo pra cá. A habilidade do anão é só próxima a ele. Não dá pra soltar a distância, não. Ficou só esses dois lobos aí. Acredito que seja tranquilo. Prontinho. Essa é a batalha aí do Silent Gods. Então, pessoal. Em resumo, o Silent Gods é isso. Gráficos excelentes. Um mundo gigante pra ser explorado. Muita história. Lutinhas estratégicas ali, bacana. Infelizmente, não está em PT-BR. Então a gente não consegue aproveitar 100%, né? Mas sem dúvida, um grande jogo. Certo? Então digam aí nos comentários. Vão jogar? Vão deixar pra assar? O que é que vocês vão fazer aí? Joga nos comentários. Não esquecendo aquele like. E se esse vídeo te agradou, já se inscreve também. Ativa aí o sininho. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí